Com amor incondicional aos animais, faça sol ou chuva, todos os dias, essa turminha da praça comparece no Parque José Afonso Junqueira para alimentar e brincar com os cães que vivem ali. Neste período de festividade e com os fogos comemorativos, o pessoal redobra os cuidados com os cães. O barulho dos fogos assusta os cachorros. Tem uns que ficam com comportamento agressivo e depois criticam que é o cachorro. Não é o cachorro. Eles ficam acoados e demandam por causa que muda o comportamento do cachorro. A jornalista Luciene, que há muitos anos não mede esforços para proteger os cães de rua, fica muito sensibilizada com o sofrimento não só dos cães, como também dos outros animais domésticos. O barulho do foguete é uma coisa muito grande para eles. Para a gente já é uma coisa incômoda, imagina para um cachorro. Então assim, é uma coisa que atrapalha muito os cachorros. Os cachorros sofrem demais com isso. Às vezes a gente tem aqui na praça 10, 12 cachorros. Quando a gente chega nessa época de fogos, eles aparecem, eles ficam aquados, eles se escondem. E eu que tenho uma cachorra, eu sei o tanto que ela treme, o tanto que ela passa mal, ela fica super abalada nesses dias. Maria Helena se desdobra para proteger e cuidar dos animaizinhos de rua. Em casa ela tem um cãozinho. Para diminuir o sofrimento com os barulhos dos explosivos, protege os ouvidos com algodão. Eu tento acalmá-la, coloco um chumaço de algodão na orelha, mas é difícil. Mesmo assim, ela fica bem assustada. Como tradição, nos meses de junho e julho, é comum os fogos de artifícios devido às festas juninas. Com o evento da Copa do Mundo, aumentou a frequência dos explosivos, podendo causar algumas reações adversas nos animais domésticos. Por isso, para mantê-los protegidos, todo cuidado é pouco. O animal, ele consegue perceber a origem de um barulho seis centésimos a partir do momento que o barulho acontece. O ser humano, ele vai perceber muito depois. A nossa capacidade auditiva é muito inferior à dos animais. Um cachorro, por exemplo, ele consegue atingir a capacidade auditiva de até 42 mil hertz. A gente não consegue nem 10 mil. A veterinária recomenda ainda que os donos dos animais utilizem a técnica de dessensibilização, colocando os cães em situações parecidas com as que vão encontrar pela frente. Algumas atividades diárias são importantes, como deixar o volume da televisão um pouco mais alto, bater palmas, comemorar, fazer alguma refeição utilizando liquidificador ou instrumentos que façam barulhos. É recomendável ainda que os donos dos cães procurem um veterinário que receite o medicamento exclusivo. Já na hora da grande queima de fogos, o ideal é acolher o animal. Sempre deixar o animal num ambiente o mais confortável possível. Se for o caso, até dentro de casa, num lugar onde ele vá assimilar o contato que ele tem no cotidiano e na rotina com o seu dono, para ele ficar mais encorajado e se sentir seguro nesses momentos onde ele fica um pouco mais agitado.